Muito boa noite senhoras e senhores, nós estamos exatamente aqui na rua Luiz Marais 442, bairro Álvaro Eine, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, América do Sul, Planeta Terra, Via Láctea, Sistema Solar, Universo, né? Mostrando, aqui estamos exatamente aqui na nossa residência fixa, né? Casa que construímos quando éramos solteiros ainda, e aqui nós formamos esse mini sítio aqui que vocês podem observar, né? Onde nós criamos aqui os galinhos chineses, os coelhinhos, olha ali os coelhinhos com seus coelhinhos, Olha o galo marrecano, olha aqui as galinhas, e aqui ó, ali nós observamos ontem um coelho que estava altamente triste, ó, altamente triste, altamente deprimido, exatamente esse aqui, ó, ele não, nós colocamos comida ontem, ele não quis comer, percebemos a tristeza dele, né? Colocamos comida, ele não quis comer, por quê? Porque já estão em um compartimento ali grande, que é como se fosse uma casa, né? Um apartamentozinho que a gente fez ali, só não fez rebocar, há uns 10, 15 anos atrás, nós perdemos o interesse pela conclusão do mesmo, mas tá com porta, paredes, pintamos as paredes, mesmo sem reboco, né? Colocamos sofás, colocamos uma geladeira, uma estante ali, onde a gente vinha, às vezes, se deitar aqui, Enfim, aí estava mais ou menos com uns 10 a 15 anos que nós não íamos lá Percebemos as coisas que estavam aqui, estavam em depressão, tristes, justamente dessa família aqui Era o pai e mãe desse aqui e uma irmã dele Colocamos lá em cima a mãe dele, a irmã e o pai dele E deixamos ele aqui nessa alvenaria, onde tem o chifre ali, ó Onde tem escrito Afonso Tá vendo? E tem esse chifrezinho aqui que é pra evitar que é branco Foi meu pai que botou esse chifre aqui Aí esse coelhinho mal se movimentava ontem, nós percebemos que ele mal se movimentava, não queria comer Aí nós o soltamos aqui Aí, como vocês podem observar, a gente está bem esperto, ó Tá comendo, passou a noite inteira solto aqui, né? Desestressou, né? Jogou, mandou pras cucuias a depressão E tá aí, comendo bem, já comeu milho, ó Nós colocamos milho aqui pra ele Esse movimento também Colocamos capim Muito embora tenha muito capim plantado aqui Nós fomos os capim para os demais E colocamos aqui um pouco pra ele, né? Capim forte, capim muito verde E colocamos algumas bolachas ali, ó Ele já comeu bastante bolachas, já comeu um pouco de capim e tá aqui, ó Graças a Deus, super animado, né? Pra vocês observarem aí que até os animais sentem depressão Porque ele foi criado, né? Com uma casa cheia de pessoas, né? A proprietária do mesmo aqui, onde ele nasceu Ela criava, junto com os filhos e com os netos Os coelhos dentro de casa Depois, viu que não era muito viável, né? Se criassem dentro de casa Nos duopo Porque aqui nós temos condições de criar aqui no quintal, né? Temos várias opções aqui pra eles E tá aí Portanto, o coelhinho aí, né? Está muito bem Quem viu esse coelhinho ontem aqui, triste Pôde perceber que ele estava muito triste mesmo Não queria comer, não queria nada E se você não tem a certa experiência no ramo da criação do animal Nós criamos coelho e outros animais Desde criancinha, né? Já estamos com 57 anos Teria levado, enfim Teria achado que era uma doença muito grave, muito séria Teríamos buscado outras opções Mas percebemos que o que ele estava sentindo era a saudade, né? Do afago, do carinho, da atenção das pessoas E dos seus colegas Do seu papai, da sua mãe, dos seus irmãos E os soltamos aqui Daqui ele pode vislumbrar a coelha ali em cima Pode vislumbrar os galinhos Pode vislumbrar o verde, caminhar Até os gatinhos, ó Porque esses gatos aqui, eles não mexem com os coelhos, certo? Aqui o gatinho amarelo, eles não mexem com os coelhos grandes Se porventura tiver que mexer Somente com filhotes Mas graças a Deus não teve nenhum caso Nem há de ter O perigoso aqui é o rato, né? É o rato, aquele guabiru chamado Muita gente não sabe o que é guabiru O guabiru é aquele rato grande Aqueles ratos que vieram nos navios pra cá, né? E aí passaram a habitar aí pelos lixões Pelas fábricas Depois passaram pras residências Para os quintais de residências E eles são verdadeiros predadores de coelhos E filhotes de coelhos, né? E o coelho, ele é um animal tão meigo Que ele não enfrenta o guabiru Porque, ó Observe aqui como ele está comendo O coelho é muito meigo Ele não consegue enfrentar um guabiru, não É um rato grande No caso de defender um filhote A fêmea ainda enfrenta, mas perde Ela não consegue vencê-lo Portanto, o jeito é Tentar, né? Pedir a Deus aí Que afaste os guabirus Os predadores em geral Dos nossos coelhinhos Olha aí como ele está espertinho E atrás de comida, né? O tempo todo, ó Mas valeu Deus, valeu Jesus Por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal Até aí o coelhinho Que estava com depressão Graças a Deus Totalmente recuperado Deixá-lo passar mais uns dias aqui Solto Aí depois vou tentando adaptá-lo Gradativamente ao cativeiro ali, né? É que ele já está no cativeiro, né? Mas ali naquele espaçozinho ali Que ele fica bem protegido E... Porque ele cava muito, né? Se ele não cavar Ele vai ficar solto aqui mesmo Mas se ele começar a cavar Como ele cavava antes Aí eu coloco lá um dia Depois solto novamente Até que ele se adapte Ao seu novo lar, né? Que será exatamente ali, ó São altamente confortáveis, né? Nós temos aí essas casinhas Elas têm um metro de largura Com um metro de altura E um metro e vinte de comprimento Ok? Eu pensei que era oitenta Não, mas... Lembrei que quando eu andei a fazer Foi um metro de largura Um metro de altura Um e vinte de comprimento E aquele ali é bem maior É o que você está vendo Descobrando os últimos ali São bem maiores mesmo Bem mais compridos Bem mais largos No mais, valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana E por mais um vídeo legal Vamos mostrar aí, ó Pra vocês o coelhinho Comendo, ó Graças a Deus A Jesus E a espiritualidade positiva Está aí o coelhinho Comendo e muito bem Vai ficar solto aí Até ficar totalmente recuperado Mas valeu Deus Valeu Jesus Por mais um vídeo bacana Por mais um vídeo legal Tchau, tchau pessoal Nesse 30 de janeiro de 2021 Luiz Guimarães 442 Álvaro Fortaleza Ceará Nordeste Brasil América do Sul Planeta Terra Via Láctea Sistema Solar Universo Tchau, tchau pessoal Tchau Tchau Tchau